Quando penso que na vida chegará o intacto Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, deste sábado quero saudar a todos. Nós estamos em plena novena, libertação das drogas, Jesus das Santas Chagas, pela libertação das drogas, terceiro dia. É sábado que antecede o início do tempo do advento. Quero saudar a todos. A todos que estão acompanhando, você que me acompanha, pela Rádio Evangelizar, AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430. Evangelizar FM, 99.5, o sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90.9. Rádio Clube FM, 101.5 e as Rádios Irmãs, cujos nomes cito neste momento. Filhos queridos, quero saudar a todos que acompanham pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelas plataformas digitais. O mundo inteiro. Filhos queridos, povo amado de Deus, vamos juntos rezar, vamos juntos passar essa hora, leitura orante, partilha de vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Senhor Jesus. Com o dia de hoje, nós encerramos o tempo comum. A grande solenidade do Cristo Rei. Estamos às vésperas de nos abrir para o tempo do advento. Quando o nosso olhar se volta para o mistério da encarnação. E hoje, Senhor, o Teu Santo Evangelho nos fala. Tomai cuidado. Para que vossos corações não fiquem insensíveis. Repito o que é o Evangelho de hoje. Tomai cuidado. Tomai cuidado. Para que vossos corações não fiquem insensíveis pela gula, embriaguez e pelas preocupações da vida. O Evangelho nos apresenta... Três realidades. Três realidades. E é claro que existem outras. Que o nosso coração não fique insensível, indiferente, anestesiado, adormecido. Que nós não sejamos individualistas. Voltados apenas para o comer, a gula. Voltados apenas para o beber, a embriaguez. Que não estejamos focados com as preocupações da vida, porque elas nunca terminam. Diz o Senhor neste dia, o dia do juízo final cairá sobre vós. Então, será como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto... Ficai atentos. Orai. Ficai atentos. Orai. Não se entregue a gula. Não se entregue a embriaguez. Não se entregue às demasiadas preocupações da vida. Porque o Senhor vem. O Senhor vem. E essa realidade devemos esperar. O Cristo vencedor. A vitória do Senhor Jesus. Regressando está. Essa é a mais pura verdade. Portanto... Ficai atento. Senhor, dai-me essa graça. De estar atento e vigilante. Para que possamos ter forças para escapar de tudo o que deve acontecer. E estar de pé diante do Filho do Homem. Senhor, que não nos iludamos. Que não sejamos ingênuos. Livrai-nos, Senhor. E livrai a humanidade. De uma gula que leva a escassez de comida aos que têm fome. Pelo acúmulo. Livre-nos, Senhor, da embriaguez. Da bebida etílica, é verdade. Mas a embriaguez daquilo que nos enfeitiça. Que nos faz perder a razão. É a vitória do Senhor Jesus. E somos chamados a estar de pé. De pé diante do Filho do Homem. Vitória é o Senhor Jesus regressando está. É o que nós celebramos durante toda essa semana. Desde domingo, na festa do Cristo Rei do Universo. Fazem-nos, Senhor, orantes e vigilantes. Dá-nos, Senhor, a graça de sermos homens e mulheres de oração. Vigilantes, atendam aos sinais e à pessoa que passa por nós. Filhos e filhas, é por isso que estamos diante da vitória do Senhor Jesus. E vamos juntos pedir a graça de poder proclamar a vitória do Senhor Jesus. Quando eu penso no Senhor Jesus vitorioso, eu penso na imagem de Jesus das Santas Chagas. Que foi baseado no Cordeiro Ressurrecso, no Filho do Homem de Pé. Ressuscitado, cheio de glória. Vitória. Cante com o som. Viva com o som. Filhos e uma vida que poderá proclamar, sim, o Senhor Jesus retornando está. Filhos queridos, e exatamente devido a essa vitória do Cristo ressuscitado, que nós podemos suplicar, como estamos fazendo, neste terceiro dia, pelas Santas Chagas de Jesus. A libertação das drogas. Eu vou para o intervalo, eu volto já. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, espero que você tenha começado o programa desde o início e entendido essa vitória que proclamamos do Senhor Jesus. Jesus, amanhã, quando a missa você for e deve ir, há um novo ciclo litúrgico, onde nós nos debruçamos sobre o grande mistério da encarnação, com o primeiro domingo do advento, o primeiro de quatro, uma preparação mais própria do Natal. E a palavra é vem, Senhor Jesus. Escute esse testemunho, por favor. Meu nome é Darcy Pedro Torres, moro na cidade de Antunes, município de Garatim. Pois não, Darcy. Sou o programa do Senhor pela Rafa da Cruz, de cara de mim. Padre, minha vida, há 35 anos atrás, era um inferno. Era só cachaça, cachaça e cigarro, cigarro normal. Por honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo e Santíssimo Sacramento, fui liberto do álcool. Bebi 30 anos, Padre. Me senti um mendigo para a rua fora, desdeixado dos alunos. Hoje, Padre, hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, sou de igreja. Coisa boa. Tenho dó de Deus, faço o que eu posso, dou conselho, Padre. Fumei 40 anos também, Padre. Um dia saí do Santíssimo Sacramento lá, e me tomou um cigarro de paia, e deu o que a vontade, ouvi, ou eu ouvi uma vozinha muito estranha, perto de mim, e falou, joga esse cigarro fora, filho. Eu joguei o cigarro fora, e lá vai estar três anos e meio, quase quatro anos, por a honra e glória da Santa Sábia do nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca mais eu ia pôs na boca, e nunca mais pôs, e não sinto nada mais. Fui liberto do álcool, e fui liberto do cigarro. A sua benção, Padre. Louvado seja Deus. Meu grande abraço, Darcy de Antunes, Minas Gerais. Gente, você viu ele contando, e foi na presença do Santíssimo, o apelo de largar o álcool, 30 anos, gente, e depois de largar o cigarro. É por isso, meus irmãos, que nós estamos em pleno Cerco de Jericó, um estado permanente de Cerco de Jericó. E aconteceu, na quinta-feira, o quarto dia do Cerco de Jericó. Muita gente acompanhou, mas se acaso você não acompanhou, está disponível no YouTube, Padre Manzotti. Você vai lá e faça a experiência do quarto dia do Cerco de Jericó, porque é o Cerco de Jericó nas Quintas Eucarísticas. Em Antunes, meu abraço, a Rádio Cidade, FM 89.1 de Caratinga, Minas Gerais. Filha de Deus, que a paz do Senhor esteja com você. Amém, Padre. A sua bênção. Deus abençoe. De onde você fala, filha de Deus? Padre, eu não queria me identificar. Eu queria me preservar. Então, de algum lugar do Brasil ou fora do Brasil? Do Brasil. Então, uma filha de Deus, de algum lugar do Brasil. O que está acontecendo, filha? Sim, Padre, eu preciso de um aconselhamento, porque até hoje eu consegui levar, entendeu? Levar assim, não sei nem te falar, Padre, de que forma eu até hoje consegui, como se diz, consegui administrar esse problema. Só que ultimamente está afetando muito o meu emocional. Certo. Entendeu? Eu tenho um filho que ele é uma travesti. E aí, o que que acontece? O meu casamento acabou porque o pai não aceitou. O meu ex-marido não aceitou. E ele agora, ele é usuário também de maconha, o meu filho. E ele está ficando muito agressivo. Ele está começando a me botar na parede, na minha casa. Entendeu? Eu já tentou o suicídio por três vezes. Mas eu creio que Deus tem um projeto na vida dele. Tá. E eu não sei mais o que eu faço. Entendeu? Até hoje eu consegui, assim, não sei, só a força de Deus mesmo. Tá. Para me dar direção. Porque eu tenho mais outros filhos. Eu não tenho só ele. Certo. Inclusive, um tem problema até de coração. Vai ter que fazer uma cirurgia agora nesse mês de dezembro. E eu luto com muita dificuldade, entendeu? Porque lá em casa só eu trabalho. Tá. O meu atual companheiro está desempregado. Tá. Meus filhos, né? Dois ou menores. E esse que é travesti, ele vive de programa. Sabe Deus com quem anda, por onde anda. Está muito agressivo. Tem as companhias, né? Umas companhias que... Que são do mesmo métier que ele, né? Tá. São super perigosos. Entendeu? E eu queria, assim, afastar. Eu queria ajuda, entendeu? Para o Senhor me ajudar em oração. Para eu poder afastar. Afastar essas companhias do meu filho. Entendeu? Entendi. Filha. Sim. E assim, eu estou no meu trabalho agora. Eu sou uma associada. Certo. O meu atual esposo também, ele apesar de estar desempregado, é um associado fiel. Perfeito. Minha mãe, minha irmã, minha família toda. Inclusive, o sonho da minha mãe é que essa pandemia acabe logo para ela poder ir aí, onde o Senhor fica, para poder te conhecer. Em Curitiba. E venha com ela, viu, filha? Sim. Nós vamos sim, se Deus quiser. Filha, claro que eu vou rezar. Eu deixei você falar, você fala ao mesmo tempo com uma voz firme, mas com uma voz sofrida. Você disse, até agora eu consegui levar. O que que agravou? Porque veja, você teve perdas. O pai, o pai biológico, não aceitando o filho que era travesti, abandonou a ele, abandonou a você. Sim. E os outros filhos também, ou os outros filhos é do atual companheiro? Não, não. Todos são do mesmo pai. Abandonou. Abandonou. Mas só que os outros dois menores, ele dá assistência, ele pega. E o mais velho, que é travesti, ele não, tipo assim, não fala com ele, não quer nem saber. Tá. Quantos anos tem esse filho mais de travesti? 20 anos. Tá. Porque o que que eu, quando eu falo assim, padre, que eu, até hoje eu consegui lidar, mesmo de uma forma assim, ele vira para mim, mãe, vou fazer programa. Se eu falar que não, ele vai do mesmo jeito. Certo. Entendeu? Mas só... Teu coração de mãe é que sofre, né? Sim, sim. E o que que agravou que agora se diz que você não está conseguindo? Porque ele, por eu ter posto uma outra pessoa dentro de casa, ele quer também que eu deixe os namorados dele, ou travesti, não sei, ficar dentro da minha casa também. Mas não é exemplo para os meus outros filhos. Certo. Eu não tenho como deixar. Filha, o ato de você acolhê-lo e o fez, de alguma forma você acolheu e tinha que ser assim, não tinha como ser diferente. Sim. Não implica, não permite que você agora deixe ele fazer o que ele quer dentro de casa. Você está certíssima em vista dos outros dois irmãos menores. A sua postura não está errada. Você não está negando o que ele é. Isso seria também com qualquer outro, qualquer filho, mesmo que não fosse travesti. Se quisesse levar a mulherada para dentro de casa, você não ia aceitar porque era um mau exemplo para o filho. É ou não é? Sim, com certeza, padre. Então, acolher é uma coisa. Agora, passar a mão na cabeça e deixar fazer o que quer é outra. Uma coisa não justifica a outra. Então, na sua casa, você tem que impor esse respeito em vista da educação dos outros. Mas, como isso repercute em você? Muito. Tua culpa? No meu trabalho, eu não desenvolvo um bom trabalho. Inclusive, no meu trabalho está havendo umas mudanças e eu espero uma bênção de Deus na minha vida porque vai mudar, vai deixar de ser público, agora vai ser privado e tem uma série de coisas assim, de experiências que eu não tenho como comprovar e aí eu fiquei numa pontuação de três. O mínimo é dez. Entendi. Eu fiquei com três. Mas, se eu fiz, confio no Senhor. Certo. Confio que o Senhor vai me dar uma bênção, uma vitória, porque o único meio de fonte de alimentação para a minha casa é o meu salário. Entendi. Filho, eu tenho que ir para o intervalo. Eu volto falando com você. Você aceita esperar? Sim, padre. Com certeza. Eu volto já. Eu volto já conversando com essa filha de Deus e vou para a leitura orante. Queridos filhos e filhas, nós vamos à leitura orante que é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. E olha, eu digo para você, não tenha pressa, porque eu vou continuar a leitura, mas a partir de segunda-feira eu começo a falar sobre os dons do Espírito. E vou aproveitar que é a palavra de Deus para explicar um pouco sobre esses dons e o quanto é importante isso como dom para a igreja. Isso eu explico depois. Eu estou com uma filha de Deus de algum lugar do Brasil, para quem está ligando agora. Ela ligou, ela tem um filho de 20 anos que é travesti, tem dois filhos menores, o pai desses filhos o abandonou, está com outro e agora o filho está usando, o travesti usando maconha. Filha, eu pedi para você esperar um pouco. Alô? Oi? Porque eu vou rezar com você, mas não é só isso. Você disse a sua preocupação com o emprego. Então, vou rezar nessa intenção, porque eu entendi que você está vivendo um dia uma preocupação, uma ansiedade também no meio de tudo isso, se vai continuar ou não no emprego. É essa a questão. É verdade. E outra questão. Filho, o que eu queria que você falasse para o teu filho que é travesti, que nós o amamos e que o fato dele ser assim não justifica que ele seja usuário de maconha. Eu repito essa frase. Qualquer filho, sendo travesti ou não, de 20 anos, não se justifica o uso da maconha. E é isso que você tem que dizer para ele e talvez aí ele procurar uma ajuda, uma ajuda psicológica, se preciso for psiquiatra. Não estou falando e, por favor, não me entendam que é para ele deixar de ser travesti. É para ele deixar de usar maconha. Sim. Então, trabalhe nesse nível com ele, dizendo uma coisa é a mãe te aceitar e existe a aceitação. Outra coisa é ele se mutilar com o uso da maconha. É verdade. Tenta refletir com ele nesse caminho. Sim. O que eu queria, padre, é que ele parasse de fazer programa. Eu e era o próximo... Perdão, fale. Porque a gente sabe das doenças, entendeu? Porque ele faz programa e a pessoa não paga ou faz hora com ele, aí ele parte para a agressão. Eu já fui pegar meu filho dentro da delegacia meia-noite. Exatamente. Era o outro ponto que eu ia dizer. Não precisa disso. Que não precisa de uma vida promíscua. Sim. Que não precisa fazer... Essa muralha que eu quero. Entendi. Que Deus me ajude a derrubar. Exatamente. Eu estou fazendo fielmente. Antes eu estava fazendo todas as segundas-feiras, que o cerco de Jericó era segunda. Isso. Agora passou para quinta. Exato. Eu acompanho o Senhor, mando para os meus amigos, mando para os meus colegas, para todo mundo. E vou rezar com você nessa intenção. E você entendeu que não é mudar o que Ele é, é mudar o que Ele faz, a forma com que Ele faz. Reza comigo agora, filha. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Das Santas Chagas. Das Santas Chagas. Estenda as tuas mãos sobre a minha família. Estenda as tuas mãos pela minha família. Principalmente por este meu filho. Principalmente por este meu filho. Nossa Senhora. Nossa Senhora. É uma mãe que está rezando. É uma mãe que está rezando. Cuida do meu filho. Cuida do meu filho. Que Ele deixe essa vida de programa. Que Ele deixe essa vida de programa. E o uso das drogas. E o uso das drogas. Proteja o mãe. Proteja o mãe. Ajude-me, mãe. Ajude-me, mãe. Fortaleça-me, mãe. Fortaleça-me. Amém. Amém. Nossa Senhora acolheu seus pedidos, filha. Amém. E você vai ver os sinais. Os sinais de que o seu filho vai ser tocado pela graça de Deus. E as muralhas vão cair. Amém. Amém, padre. Eu creio. Deus abençoe, filha de Deus. E eu quero testemunhar. Isso. E depois da graça recebida, eu quero testemunhar. Amém, filha. Louvado seja Deus. Para sempre seja louvado. Bíblia aberta, cartilha de oração. Bíblia sagrada, palavra de Deus. É, meus irmãos. Rezemos. Coloque em tensão essa filha de Deus. Grupos de oração, intercessores, religiosos, sacerdotes. Coloque essa filha. Ontem nós falávamos sobre os dons do Espírito Santo. E foi do versículo 1 ao versículo 7. Continuemos hoje. Agora começa o texto a falar o dispensar dos dons do Espírito. Dispensar, no sentido, os dons que ele doa. Para uma, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. Grave lá. Primeiro, a mensagem de sabedoria. Para outro, o mesmo Espírito dá a mensagem do conhecimento. Dois, para uma, o mesmo Espírito dá a fé. Três, vai anotando. Para outro, o poder de curar. Quatro, mas você percebe que o texto está dizendo sempre o mesmo Espírito. Uma pessoa recebe do Espírito o poder de fazer milagres. Cinco, o outro, o dom de anunciar a mensagem de Deus. Seis, pode enumerar, filho. Porque depois, a partir de segunda, eu vou explicar cada um. A Indra, outra pessoa, recebe a capacidade de fazer diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Nós falamos o dom do discernimento. Sete. Tem outra palavra mais clássica, eu falo depois. Oito, para outro, a mesma, uma outra pessoa. O Espírito dá a capacidade de falar línguas estranhas. Oito. Para outro, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas dizem. Nove. Porém, atenção, olha o arremate do texto. É um só, o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele, o Espírito Santo, quer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja. De novo, filho. Nós estamos falando e você já ouviu muitas vezes. Padre, mas isso é católico. Oh, meu filho. Paulo não é católico. Não é cristão. E eu vou aproveitar essa leitura de 1 Coríntios para explicar. Aquilo que é muito presente, não é exclusivo, mas presente na renovação carismática católica. Eu volto a dizer, renovação carismática católica. Não confunda que existe até uma igreja que foi fundada, Igreja Católica Carismática Brasileira. Não, não estou falando dessa. Inclusive, há muita confusão. Estamos falando do movimento da igreja, da renovação carismática católica. Estes são os dons do Espírito Santo. Que estão presentes em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. 1, o dom da sabedoria. 2, o dom de curar. Perdão, pulei 1. O mensagem do conhecimento. 3, da fé. 4, o poder de curar. 5, fazer milagres. 6, o dom de anunciar a mensagem de Deus. 7, a capacidade de discernir. 8, a capacidade de falar línguas estranhas. 9, interpretar essas línguas. Eu vou para o intervalo, voltamos. Por hora fica o texto, mas nós vamos aprofundar. Eu vou para o intervalo e eu volto já. Você entendeu a proposta do 1 Coríntios? É nesta vez fazermos um aprofundamento. Então não perde segunda-feira, não. Hoje só a leitura. Você vai meditar. Segunda-feira nós vamos aprofundar. Sem pressa. Nós temos uma vida pela frente. Para que pressa? Escute esse testemunho e vai. Oi, padre. Oi. Bença, padre. Sou a Elisângela de Caruaru, Pernambuco. Estou ligando para agradecer as graças que eu recebi. Fala, Elisângela. Que foi pelo emprego do meu cunhado, do meu genro. Quero agradecer muito a Deus e na novena de São José que consegui. Amém. E também a graça da gravidez da minha prima. Que ela estava correndo o risco de perder o bebê. E muita oração eu fiz e graças a Deus consegui a graça. Graça cansada, graça testemunhada. Toca o sininho, sacristão. Meu grande abraço, Elisângela de Caruaru, São José. Louvado seja Deus, São José. Louvado seja Deus. Lá tem a rádio, mas também tem a TV. Canal aberto em Caruaru. Meu grande abraço. Uma grande alegria falar com vocês. De fato, a São José rogou. São José providenciou. Darlene, que a paz de Nosso Senhor esteja com você, Darlene. Amém. Bom dia, padre. É um prazer falar com o senhor. Prazer todo meu, Darlene. De onde que você fala, filha? Co-líder, Mato Grosso. Meu abraço a co-líder. Que alegria, Mato Grosso. Como é que você me acompanha ali, minha filha? Pela Aliança. Acompanho pela Parabólica. Eita, coisa boa. Parabólica Digital. Pela Rádio Aliança. Diga lá, minha filha. Padre, eu quero dar um testemunho de vida, padre. Pois não. Padre, eu tinha... Eu era nova, casei muito nova, né? Aí eu casei com esse homem. Esse homem, na aparência, era muito bom, padre. Depois começou a me judiar. Como é que a aparência era boa, mas o coração era ruim. O coração era de pedra, padre. Isso. Casei com ele, me proibia pra ir pra missa, me proibia ir pros cantos. Casei não, amiguei, né, padre? Aí, me proibia ir pras missas, ir pros cantos. Aí passava aquela procissão, padre, bonita, sabe? E eu não podia acompanhar. E eu não podia contar pra minha mãe. Minha mãe tinha problema e minha irmã tinha morrido também. E ela ficou com quatro netos, né? E aí eu falei, mas tá bom. Não tem nada, não. Não vou contar pra minha mãe pra não trazer mais sofrimento a ela. Certo. Aí, sabe, pra um dia minha mãe faleceu. Deixou esses quatro netos, padre. Aí eu peguei e falei pra ele. Falei, olha, minha mãe faleceu e as crianças não tem ninguém ficar. Ele falou assim, você prefere. Ou eu, ou as crianças. Falei, muito bem. Depois eu prefiro meu subinho. Pode ir embora. Aí ele falou assim, arruma então as minhas coisas. Falei, é pra já. Falei lá, padre. E arrumei. E sempre eu peguei, quando ele saiu de casa, eu falei assim, eu rezava, padre. Falei assim, Deus, põe um José na minha vida. Que meu sofrimento era grande, padre. Aí eu falava, padre, eu disse, Deus. Põe um José na minha vida, Deus. O que eu preciso é de um José. Certo. Padre, passado muito tempo, padre. Deus colocou um José na minha vida. Ô, meu Deus. Padre, esse José, padre, era rico de bondade, mas não sabia a leitura. Não sabia rezar. Falei, não, mas esse aí não é o problema. Chamei ele, pai, pai, pai. Falei, não vou não, tenho vergonha, não sei rezar. Falei, não, não sei, não é o problema não. Eu te ensino. Olha aí. Falei, eu te ensino, meu filho. Isso. Eu te ensino a rezar, isso aí não é o problema. Aí, padre, pumpa a missa. Eu não sabia. E toda noite nós rezávamos, ensinávamos a rezar. Padre, eu ponhei ele na igreja. Fiz a minha tricoladeira da primeira comunhão. Ah, que coisa. Olha aí, gente. Fez a crisma, padre. Crismou. Aí, batizei ele, não era batizado. Que coisa boa, filha. Olha aí, veio um José meio tosco. Aí, você lapidou, você lapidou ele. Lapidei José. Mas é que o coração era bom, né? É, casei. Aí, padre, tudo se passou e eu não podia ter mais filho. Aí, eu peguei e falei, não. Ele falou, nós queremos um filho. Eu falei, mas você aceita adotar? Ele falou, nós adotamos. Era um José da vida mesmo. Falei, beleza, nós vamos adotar. Aí, adotemos dois, padre. Olha. Meu Deus. Adotemos dois. Que coisa boa. Pela honra e a glória de Jesus. Nós casamos na igreja, padre. Oh, meu Deus. Nesse dia, nós crismou, casou na igreja, batizamos nós os dois filhos, vivam uma vida feliz. De Jesus e da Santa Chaga, padre. Todo dia, eu falava para ele assim, eu quero um José. E eu arrumei um José. E eu não vou deixar o José escapar, né? Aí. Evangelizei José, padre. Isso. Mas eu gostei demais, Darlene. Gostei demais do seu testemunho. É bom demais, filha. Aí, falei para ele, José, é o seguinte, eu preciso de dois Jesus da Santa Chaga, José. É. Ele falou, para que você quer dois Jesus da Santa Chaga? Falei, um para a minha sala e outro para a minha cozinha, onde eu faço para me conversar com ele. Ah. Porque o José, você trabalha, né? Aí, fica Jesus para conversar comigo. E ele arrumou? E ele arrumou? Aí, comprou, padre. Comprou. Eita. Ele comprou, meu filho. Aí, quando ele chega de noite, ele fala bem assim para mim, você já rezou para qual deles hoje? Eu falei, eu rezei para os dois, né? Ou, quando eu estava aqui fora, eu rezei para isso aqui. Aí, como eu agora, agora de noite, nós vamos lá para dentro, nós rezo lá de dentro. Porque aí, nós temos a família, eu, pai e filho. Tá certo. Adorei sua história. Sua história é bonita, é linda, é de superação, Darlene. Superei, padre. Superei de todo. E, padre, pensa num José maravilhoso, padre. José é muito bom, padre. Olha, mas não faça muita propaganda, não, viu, minha filha? Não, padre. José, 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 é pianista. José é pianista. Tá certo, filha. Ó, desculpa, eu não ri de você. Eu ri com você, tá bom? Você sabe. Eu sei, padre. Mas a minha história é muito doida, padre. Eu povo, as minhas irmãs falavam assim, Darlene, eu queria ter a fé que você tem. É isso aí. Depois eu tenho muita fé em Deus. Olha, padre, esses dias, meu neto tomou um remédio, ficou com problema nas pernas, o médico falou que ele não ia andar. Minha filha ligou desesperada. Minha filha é o Deus que eu sirvo, não é Deus, pô, não é Deus de vivo. É Deus de sangue. Ele vai dar uma água de sangue. Quando ele sair pra visitar outras pessoas no quarto, meu neto vai sair andando pra ir pro banheiro. Padre, quando foi de noite, minha filha ligou chorando. Ô, mãe, meu filho tá andando. Falei, o médico falou, mas Deus não falou. Quem deu a sabedoria, fala pro médico, é Deus. Isso aí, Darlene. Deus abençoe. Olha, eu ficaria uma hora falando com você. Meu abraço a você, ao seu José, ao seu José, a todos os filhos, a toda a família. Toca o sino pra ela, sacristão. Eu que tô pedindo. Toca a corneta pra ela, sacristão. Toca tudo que essa mulher merece, essa mulher de fé, que vem trazer alegria pra todos nós. Darlene, de Colíder, Mato Grosso. Rádio Aliança FM 99.9, de Osses de Sinop, Dom Canísio Claus, pela Parabólica Digital. Sacristão, tem uma pessoa que tá desde o começo, né? Deixa eu atender. Maria do Socorro, eu não quero. Desde o começo do programa. Maria do Socorro, que a paz de Jesus esteja com você. A paz de Jesus, a paz. Deus abençoe. De onde você fala? Eu falo do alegrino de fronteira. Tá. O que que você quer partilhar, filha, pra ser bem rapidinho? Eu quero ditar o nome do meu filho em oração, porque o alcoolismo, porque ele é uma pessoa boa, mas quando ele bebe, ele fica desalentado, porque ele não tem o mesmo mundo. Como é que é o nome dele? É o Antônio Ávios de Quadros. Antônio? Ávios de Quadros. Tá, alcoolismo, né? É. Então, meu esposo, que vem doente também, ele tem doença na coluna, tem três distúrbios e ele tem pedra de um tinho. Como é que é o nome do marido? É. Orando Ávios de Quadros. Tá. Filha, eu coloquei aqui e vamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, esse presente de Natal, que o teu filho, Antônio, possa se libertar do alcoolismo, tá bom, Maria do Socorro? Tá bom, tá bom demais. Eu assisto o programa todo dia, pela rádio em Bujeira FM, pela televisão, eu assisto o texto, eu assisto a chave. Ô, minha querida. E olha, pode ter certeza que nós vamos estar rezando na sua intenção, tá? Em Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus te peça todo dia. Muita força pra você, querido. Muita e menos, tu, meu, onde ficou tua irmã, aí eu também pela santa chave. Nosso Senhor Jesus Cristo, que presta, ele foi pra cá. Fica na linha, fica na linha. Eu volto falando com a senhora. Eu tenho que ter respeito. Eu volto já, volto já. Queridos filhos e filhas, eu vou continuar, mas eu estou com a Maria do Socorro, da cidade de Alicrim, Piauí, acompanha pela TV Parabólica Digital, rádio Embuzeiro FM 87.9, de Pio Nono, do Piauí, de Ossese de Picos. Maria do Socorro, eu não quis interromper, você ficou tanto tempo esperando, eu anotei o nome do seu marido, do seu filho, e você estava falando uma coisa a mais e eu não consegui entender. O que foi, minha filha? Sim, eu estou dizendo, eu acompanho a Rádio, quando eu assisto o texto da santa chave, aí ontem mesmo ele tomou uma escoteia irmã, mas eu clamei por santa chave, mas o meu Jesus Cristo, e presta, ele agarrou o lincone e foi dormir. Entendi. Ele estava bebendo. Eu senti como um é ele, padre. Entendi, filho. Mas o santa chave vai ajudar, se vamos com o Jesus, ele vai deixar. Então reza comigo agora, Jesus. Jesus, derrama uma gota do seu sangue, no meu filho Antônio, e liberte ele do alcoolismo. Amém. Eu vou rezar na missa, na sua intenção, viu, filha? E vai ser o presente, está aqui, para que todo mundo veja, você está vendo lá a parabólica, está aqui o teu presente, e vai pedir ao menino Jesus a libertação do filho do alcoolismo. Que o menino Jesus atenda nesse pedido. Amém. Meu grande abraço, Dom Plínio José Silva de Picos. Amanhã, aniversário de Dom Luiz Gonçalves, KNOP, da Diocese de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Rádio Nova FM, 87.9, Nova Laranjeiras, Paraná. Filhos queridos, mais uma vez, nunca é demais lembrar. Cuide-se, cuide-se, não faça aglomeração, use máscara, álcool em gel, água, sabão, mas vá na igreja. Eu estou falando sério, está na hora de voltar para as missas, meu filho. Pensa nisso com carinho. Filhos amados, povo de Deus, amanhã nós começamos um tempo muito importante, o Advento. Entremos nesse espírito de Natal. Nós estamos fazendo a novena, a novena tão importante que libertação das drogas. E você percebe como aparece isso. Peço e quero lembrar, por favor, não deixe de colocar aquela filha de Deus de algum lugar do Brasil, cujo filho hoje, ela colocou ser travesti e o problema maior, o uso das drogas. E fazer programa colocando em risco a própria vida. Deus de amor, é o que te pedimos. E vamos juntos, filhos e filhas, pelas santas chagas de Jesus, pedir a libertação das drogas. Senhor Pai misericordioso, pelas santas chagas de teu filho Jesus, conceder a vida a todos aqueles que se encontram encarcerados nos vícios, escravos de alguma droga. Diga qual a droga, ou o que você suspeita, tem coragem de pedir a verdade? Senhor Pai, cheio de misericórdia, pelas santas chagas dolorosas e gloriosas de Jesus, libertai da escravidão do vício nas drogas, maconha, cocaína, crack, heroína e tantas outras. Senhor Pai, libertai-os das compulsões e mentiras, cure o Senhor pelos méritos das santas chagas de Jesus, e os fortaleça todos os dias para que fique longe das drogas. Quebrai todas as cadeias e grilhões dessas pessoas, que cito agora, diga o nome. Diga o nome, diga o nome, e eu coloco o Filho de Deus de algum lugar no Brasil, o teu filho. E você reze comigo. Senhor, Pai misericordioso, Deus da vida, pelas santas chagas de Jesus, libertai das carências, dos traumas, desgostos, e de toda a escravidão espiritual, afetiva, emocional e moral. Preenchei o vazio na vida dessas pessoas, a ponto de conseguirem a libertação deste mal. Senhor, pelas cinco chagas de teu filho Jesus, tirai todos os malefícios e dai serenidade no viver e no querer. Senhor Jesus, nas tuas santas chagas colocamos todos os dependentes químicos, e as causas que levaram ao vício das drogas. Livrai-os, Senhor, de toda a carência, rejeição, de toda a falta de amor, de toda a amargura, de todo o complexo e más companhias. Senhor Jesus, nas tuas chagas colocamos também todas as famílias que estão lutando contra o vício. Para que sejam fortalecidas, dai ânimo, força, discernimento, para que possam obter a total libertação das drogas. Senhor Jesus, pelas tuas santas chagas, libertai minha família do vício das drogas. Senhor Jesus, pelas tuas santas chagas, libertai minha família das drogas pela terceira vez. Senhor Jesus, pelas tuas santas chagas, libertai a minha família das drogas. Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus de amor e de bondade, abençoai este Brasil tão grande, este mundo. Senhor, que neste final de semana haja menos contaminações. Deus, e te pedimos, Senhor, que aqueles que foram contaminados sejam curados. Mas também as feridas daqueles que hoje padecem com problemas de bebedeira, de drogas. Deus de bondade e de poder, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Nossa Senhora, valei-nos, pede a teu filho a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É melhor dizer isso, a rocha é Jesus. Filhos e filhas, evangelizar é preciso. Filhos e filhas. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma